No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o país, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Este programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje aqui com a gente no estúdio, a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministra Tereza Campelo. Seja muito bem-vinda, Ministra. Muito obrigada. Mais uma vez, por falar do Bolsa Família. A nossa pauta de hoje é sobre o reajuste de 10% no Bolsa Família, que vai passar de R$ 70 para R$ 77. Este foi o anúncio dado pela Presidenta da República na semana passada, no dia 1º de maio. Não é isso, Ministra? Isso mesmo. Mais uma vez, a Presidenta garantiu um aperfeiçoamento no Bolsa Família. Foram vários ao longo do seu mandato. Logo que assumiu, uma das primeiras medidas da Presidenta Dilma, ainda em fevereiro de 2011, foi melhorar o Bolsa Família. Naquela ocasião, a gente fez uma das ações que são fundamentais dentro do mandato dela, que é olhar para as crianças. Então, o primeiro reajuste foi principalmente para as crianças. Aumentamos em 45% o valor do Bolsa Família para as crianças. Lançamos o Brasil Sem Miséria. Aumentamos de 3 para 5 o número de crianças que recebiam o Bolsa Família. E de lá para cá, outros aperfeiçoamentos. Ao longo do governo da Presidenta, seis vezes nós modificamos o Bolsa Família. Essa foi mais uma modificação que veio a beneficiar o conjunto das famílias do Bolsa Família. E a ministra Tereza Campelo conversa com rádios, emissoras de rádios de todo o país hoje. E nós já temos aqui a primeira rádio na linha. É a rádio de Fortaleza, no Ceará, rádio O Povo, a CBN. E quem faz a pergunta é Faria Júnior. Bom dia, Faria Júnior. Bom dia, ministra Tereza. Bom dia. Ministra, quais foram os critérios usados para definir esse reajuste de 10% do Bolsa Família? O Bolsa Família teve uma modificação importante quando a Presidenta lançou o Plano Brasil Sem Miséria, que foi estabelecer um patamar de 1,25 dólar, como patamar mínimo que cada brasileiro tem direito. dizendo que nós não aceitávamos mais e não aceitamos que nenhum brasileiro viva abaixo do critério das Nações Unidas, que é 1,25 dólar. Na ocasião, isso representava 70 reais. Então, o que nós dissemos? Ninguém mais pode viver abaixo desse valor. Hoje, quem vive abaixo desse critério, que é um critério das Nações Unidas, um critério dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, é quem está fora do Bolsa Família e nós estamos tentando encontrar. Então, esse reajuste, ele garantiu que esse valor de 1,25 dólar fosse atualizado para os valores de hoje. Aliás, foram atualizados um pouquinho mais porque foi um arredondamento que nós fizemos. Seria 76 e alguma coisa. Nós não podemos pagar o Bolsa Família com valores quebradinhos. Então, o nosso reajuste foi trazer o Bolsa Família para 77 reais. Mais uma pergunta, Faria Júnior. Eu gostaria de saber qual é a possibilidade da criação de novos critérios que possibilitem ampliar a entrada de novas famílias. O Bolsa Família, ele vem sendo aperfeiçoado. Acho que essa é uma das principais características do Bolsa Família, valorizado hoje no mundo todo, porque hoje nós viramos referência de programas de transferência de renda para o mundo. Então, ele vem sendo aperfeiçoado. O critério de entrada no Bolsa Família, porque quem é extremamente pobre, até 70 reais. E para quem é pobre, até 140 reais. Então, tem direito a estar no Bolsa Família quem recebe até 140 reais por pessoa por mês. Então, o que a pessoa tem que fazer? Pegar o que ela recebe, porque quem recebe Bolsa Família trabalha. A família trabalha, já trabalha muito, mas não ganha o suficiente para viver com dignidade. Então, o Bolsa Família complementa a renda dessas famílias. O critério é 140 reais. A nossa avaliação é que nós estamos num patamar, mas que isso é só um começo. Então, o nosso esforço é garantir que todo mundo hoje entre no Bolsa Família nesse critério e que a gente possa continuar evoluindo. Obrigado, Faria Júnior, pela sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Fortaleza, no Ceará. Agora, vamos para a Bahia. Paulo Afonso, Rádio Bahia Nordeste, 95 AM. E a pergunta é de Marcelo França. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ministra Tereza. Marcelo, bom dia. Bom dia. Agora sim, pode fazer a sua pergunta, Marcelo. A ministra Tereza Campeão... O reajuste é um desenho de cálculo que a gente faz seguindo os critérios internacionais, que é como você atualiza o dólar, chama paridade e poder de compra. É uma regra internacional usada para comparar o poder de compra entre países. Porque a gente não pode. A gente está usando no Bolsa Família um critério que é um critério internacional. O que é a extrema pobreza hoje orientada pelas Nações Unidas? Um dólar e 25 centavos. Só que você não pode usar no Bolsa Família. Tem gente até propondo isso, mas isso é uma loucura. Que a gente, cada vez que o dólar mude, você mude o Bolsa Família. Primeiro que não tem condição. Segundo que nós não vamos dolarizar a economia. Teve gente que já fez isso no mundo e se deu muito mal. Então, quem está propondo isso é leviano. O que nós estamos fazendo? Nós usamos o critério que é recomendado pelas Nações Unidas, que é utilizado pelo Banco Mundial, que é um critério internacional. Compara o poder de compra entre os países para a gente poder continuar no 1,25 dólar. Hoje, 1,25 dólar no Brasil dá um pouquinho menos de R$ 77,00. Mais uma pergunta. Marcelo França. Ministra, o Brasil, ele assiste quantas famílias com o Bolsa Família? São 14 milhões de famílias em todo o Brasil. No caso da Bahia, são hoje 1,7 milhão e 80 famílias atendidas. A Bahia é o estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família. E é o estado que tem executado da melhor forma também um conjunto de políticas nossas. Está em primeiro lugar em várias coisas e é uma alegria muito grande ter essa parceria com o nosso governo do estado. Obrigada, então, Marcelo França, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que fala sobre o reajuste de R$ 70,00 para R$ 77,00 no Bolsa Família. E vamos agora a João Pessoa, na Paraíba. É a rádio Correio 98 FM. Sandra Macedo, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Bom dia a todos. Ministra, existe um plano específico, ou que seja diferenciado, as famílias carentes do sertão nordestino, que sofrem com a seca, diferentemente das famílias de outras regiões com relação ao Bolsa Família? Desculpa, desculpa, Sandra, eu não consegui ouvir direito. Você repete, por favor? Sim, senhora. Olha só, existe algum plano que seja específico, ou que seja diferenciado para as famílias carentes do sertão nordestino, que sofrem com a seca, diferentemente das famílias de outras regiões com relação ao Bolsa Família? Correto, correto. Olha só, no caso da ação com relação à seca, nós entramos já com ações diferenciadas. Teve um valor a mais dado para as famílias, que foi o Bolsa Estiagem. Nós tivemos ações envolvendo acesso à água, e no Bolsa Família, especificamente, não tem. Mas no Brasil Sem Miséria, nós temos um olhar muito específico com relação ao Nordeste. O semiárido é uma das regiões que mais nos preocupou, e a gente montou um desenho especial para o Nordeste brasileiro. Então, no caso das famílias no meio rural, nós estamos levando cisterna para todas as famílias. Dentro do governo da presidenta Dilma, nós já distribuímos 540 mil cisternas, nós estamos fazendo quase mil cisternas por dia no semiárido. teve o Bolsa Estiagem. Para as famílias carentes que produzem, nós estamos levando assistência técnica diferenciada. Então, são 280 mil famílias no semiárido nordestino que tiveram acesso à assistência técnica. Ou seja, tem um técnico que daqui para frente vai ser responsável pela família. Ele vai acompanhar a família por dois anos. Nós estamos distribuindo semente, dando assistência técnica e tem um recurso de fomento para essas 280 mil famílias, que é um recurso não retornável. São 2.400 reais para que a família invista e melhore a sua propriedade. Esse processo durante a seca, ele não foi tão intensificado, porque não adiantava a gente tentar plantar, porque a gente estava vivendo a seca. Mas agora que voltou a chover, na grande parte da Bahia, inclusive, a gente já começou a ter um inverno melhor, nós estamos apostando muito que a gente vai ter uma estratégia agora de voltar a produzir e garantir que esse investimento todo melhore a vida das famílias. Ainda mais com as cisternas, né, ministra? Isso mesmo. Sandra Macedo, tem mais alguma pergunta? Tem, sim. Nós estamos no ano eleitoral. Existem medidas mais rígidas para que o Bolsa Família não seja usado de forma indevida? Olha, o Bolsa Família está completando esse ano 11 anos. Ele está em todo o país, em 5.570 municípios. Ele está em prefeituras independente de partido. Não tem nenhuma prefeitura no Brasil que o Bolsa Família não funcione. Então, o Bolsa Família não tem nada a ver com o partido. Se a família é pobre, se a família tem direito, essa família entra no Bolsa Família independente de critério político. Então, isso eu acho que é a maior garantia que nós temos, estar em todos os municípios, ter parceria com todos os prefeitos independente de partido político. Todos os partidos hoje são parceiros do Bolsa Família porque todas as prefeituras são. Qual é a garantia que nós temos de que não vai ser usado politicamente? O Bolsa Família hoje tem as famílias que têm direito ao Bolsa Família. Na internet, qualquer pessoa queira saber se a pessoa recebe ou não o Bolsa Família, pega o nome da pessoa, pode entrar no portal da transparência e fica sabendo se a pessoa recebe ou não o Bolsa Família. Se a pessoa não tem direito, nós fazemos questão de saber disso. Por quê? Porque o programa hoje é muito elogiado porque ele consegue chegar nas famílias que precisam. Agora, é direito das famílias receber. O programa tem 11 anos, foi criado em 2003, que não era ano eleitoral. Então, se tem algum programa que fica claro que não tem viés eleitoral, é o Bolsa Família. O presidente Lula criou no primeiro ano do governo dele. A presidenta Dilma vem dando reajustes, já deu seis reajustes. Ela tem três anos e meio, menos três anos e meio de governo e deu seis reajustes. Aí as pessoas falam, ai, deu reajuste porque é eleição. Não, ela deu reajuste quando ela sumiu em fevereiro, depois modificou os critérios em junho e a cada seis meses, praticamente, a gente teve uma modificação no Bolsa Família. Então, nós estamos dentro de um trabalho que é um trabalho normal, regular e o que garante... O que a gente não pode é achar que nós devemos prejudicar a população pobre somente porque é ano eleitoral. E aí, para tudo. Não vamos fazer isso. Nós vamos continuar com o trabalho que a gente vem fazendo há 11 anos. Obrigada, então, Sandra Macedo, de João Pessoa, na Paraíba, da Rádio Correio 98FM. E agora vamos para o Centro-Oeste, ministra. A rádio é de Goiânia, aqui em Goiás. Rádio Aliança, 1090 AM. E quem faz a pergunta é Marco Antônio. Bom dia, Marco. Bom dia a todos, primeiramente. Ministro, a questão é que o governo federal criou uma série de programas sociais que tem comércio a reduzir as desigualdades. Mas, de um lado, a gente tem esses programas de auxílio financeiro, a gente também tem aqueles que oferecem qualificação profissional. Se a gente pegar isso e fazer uma análise, essa continuidade, até mesmo esse reajuste de volta à família, ele não estaria se dando ainda porque permanece grande o número de pessoas que não melhorassem o seu ponto econômico? Ou, senhora, seria uma outra justificativa para essa situação? Olha, primeiro que a pessoa melhorar de vida ou não depende da economia. Felizmente, o Brasil, mesmo num momento de crise econômica, continua crescendo e continua gerando empregos. Então, você tem outros países no mundo hoje que metade da população jovem, por exemplo, está desempregada. Países que, em alguns momentos, tiveram um desempenho fantástico, como Espanha, como Grécia e que hoje enfrentam situações muito graves, de grande desemprego e onde a população, mesmo sendo qualificada, alfabetizada, hoje está desempregada. Então, a população está bem ou não está bem, não tem só a ver com o nível de qualificação profissional. Então, agora, nós estamos apostando em melhorar a vida dessas pessoas, porque o Brasil hoje tem emprego, tem alguns lugares que você falta mão de obra, mas nem sempre a população consegue ter acesso a esse emprego porque não tinha feito qualificação. Então, você está certo nisso que é a aposta que nós estamos fazendo nesse momento, levar a qualificação profissional para essa população. No caso do Pronatec, por exemplo, o compromisso da presidenta Dilma foi levar qualificação profissional para um milhão de pessoas do Cadastro Único. Esse compromisso era até dezembro de 2014. Em março desse ano, dia 7 de março, nós comemoramos um milhão de vagas. Isso mostra duas coisas. Mostra que é possível levar qualificação profissional para essa população, que não é só de baixa renda, é de baixa escolaridade. Muita gente fez até o quarto ano, está longe dos bancos escolares faz tempo. Foi um esforço voltar para a escola, mas voltou. E segundo, mostra que a população não é preguiçosa, a população quer melhorar de vida. Você veja, um milhão de adultos foi atrás do Pronatec. Então, agora nós já ampliamos, estamos em mais de 1 milhão 140 mil matrículas no Pronatec do Cadastro Único, levando qualificação profissional. Mas tem outros programas que estão andando. A pessoa trabalha, Marco Antônio. Eu acho que essa é, como eu disse no começo do programa, talvez seja a maior dúvida. As pessoas acham que quem está no Bolsa Família é porque não trabalha. A pessoa, às vezes, está no Bolsa Família, trabalha, como a gente estava citando aqui no caso do Nordeste. Às vezes a pessoa tem uma propriedade pequena, a pessoa vive numa região inóspita, árida. Mesmo trabalhando de sol a sol, não consegue produzir. Então, não é preguiça. A gente tem que acabar com essa ideia. Então, tem uma informação. A grande maioria das pessoas do Bolsa Família não trabalham. É verdade. Tem menos de 18 anos de idade e hoje, felizmente, estão na escola, que é onde a gente quer que essas crianças estejam. Os adultos, que é a outra metade, trabalham. 75% dos adultos trabalham. Isso é o mesmo percentual que a gente tem para as outras pessoas que não são do Bolsa Família. Então, o povo do Bolsa Família trabalha tanto quanto os que não são do Bolsa Família, mas não consegue melhorar a sua renda mesmo trabalhando. Esse é o esforço que nós temos que fazer, que é dar oportunidade. O Pronatec é uma delas. Marco Antônio, da Rádio Aliança de Goiânia, você tem mais uma pergunta? Eu gostaria de saber também, ministra, o que falta, então, para que no Brasil, todos os famílios consigam nutrir a própria necessidade, sem a subvenção do governo, e se há alguma previsão disso, para quando colocar isso em prática? Olha, as famílias, elas vivem, e o Bolsa Família é uma complementação. É até boa essa pergunta, porque tem gente que acha que o Bolsa Família é um valor que substitui o trabalho. Você vê, em média, o Bolsa Família transfere para as famílias em torno de 157 reais. Então, você pega a família, ela tem a sua renda, às vezes ela tem um pequeno negócio que é informal, às vezes tem um pequeno negócio que até é formalizado, trabalha, e o Bolsa Família é uma pequena ajuda, são 157 reais. Pensa que alguém vai substituir a oportunidade de trabalhar e ganhar pelo menos um salário mínimo para ganhar 157 reais, ninguém vive com 157 reais. Então, esse dinheiro, às vezes ajuda na alimentação, às vezes ajuda com material escolar, às vezes ajuda a comprar roupa para as crianças, então, isso é uma ajuda. Quando que essas pessoas não vão mais depender? Primeiro, nós temos que levar a oportunidade. Teve muita gente, nós temos 500 anos de exclusão nesse país. Gente que nunca teve oportunidade, não teve acesso à terra, não teve acesso a estudo. Isso, no Brasil, vai mudar. Hoje, essas crianças que são filhas do Bolsa Família estão estudando. Elas vão ter uma vida de adulto muito diferente da dos seus pais. Essa é a grande aposta que nós estamos fazendo. O Bolsa Família conseguiu reduzir a mortalidade infantil. Essa informação é super importante, que as pessoas também não têm ideia do que o Bolsa Família faz, além de dar dinheiro para as pessoas. Sabe que tem prova hoje que o Bolsa Família reduziu a morte de crianças de 0 a 5 anos por desnutrição em quase 60%, reduziu em 58%. Tem alguma coisa mais bem empregada nesse país do que impedir a morte de 60% das crianças que morriam por falta de comida? Então, esse é o valor que nós temos que olhar. Então, depende do quê? Depende, primeiro, do Brasil continuar crescendo. Se a gente voltar para aquela década de 90, o país estagnado, desemprego, a indústria fechando, eu acho que vai até aumentar o número de pobres. Agora, se o Brasil continuar crescendo, se valorizando, a indústria crescendo e a população sendo qualificada, eu acho que a gente tem um futuro bom pela frente para todo mundo. É apenas mais uma oportunidade, né, ministra? É isso mesmo, mais um apoio. Obrigada, Marco Antônio, pela participação aqui no Bom Dia, Ministro. Este programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, com a gente aqui no estúdio, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que fala sobre o Bolsa Família, especialmente sobre o reajuste de R$ 70 para R$ 77, que foi anunciado na semana passada pela Presidenta da República. Vamos agora a Minas Gerais, ministra. Montes Claros, Rádio Terra, AM 760, com Nairlan Barbosa. Bom dia, Nairlan. Bom dia, prazer em falar com a ministra. E eu gostaria de perguntar, ministra, o aumento do Bolsa Família, muito bem-vindo para essas famílias, conforme a senhora bem disse, mas ele coincide também com o aumento da carga tributária brasileira, ministra, principalmente tanto na esfera estadual, mas principalmente na esfera federal. E aí a minha grande pergunta à senhora seria se esses recursos do reajuste do Bolsa Família estariam tendo uma relação, uma correlação com o reajuste da carga tributária brasileira, ministra? Olha só, primeira questão importante, bom dia pra você também, Nairlan, bom dia ouvintes da Rádio Terra, é que o Bolsa Família, as pessoas primeiro têm essa ideia de que ele é muito pra família, né? Como eu esclareci agora mesmo, R$ 157 por família. Imagina uma família de quatro pessoas, o que são esses R$ 157? Segundo, quanto que ele representa pro PIB nacional? Hoje a gente sabe que o Bolsa Família não só custa menos de 0,5%, Então, o Bolsa Família custa menos de 0,5% do PIB, 0,46% do PIB e chega em 50 milhões de pessoas. Mas tem uma outra informação, Nairlan, que eu acho que é muito importante e esclarecedora, é que nós temos hoje prova de que cada R$ 1,00 que a gente investe no Bolsa Família, quer dizer, gasta, repassa para a família, retorna para o país R$ 1,78. Por quê? Porque ele ajuda a rodar a economia local. Então, essa família, ela pega esse dinheiro, ela não guarda e esse dinheiro fica guardado. Ela gasta, gasta em quê? Em comida, gasta em roupa, gasta em medicamento, gasta em material escolar. A maior parte das coisas que ela está gastando são produzidas aqui no Brasil. Então, cada dinheiro, cada R$ 1,00 que a gente gasta, multiplica-se em R$ 1,78. Aí, no norte de Minas, região que Montes Claros é a nossa principal cidade, isso fica bem claro. Uma vez eu escutei de um popular dizendo que a gente sabe como o Bolsa Família faz a economia girar, porque antes do Bolsa Família, aquela feirinha da agricultura familiar de sábado durava até as 10 horas da manhã. Agora dura até as 4 horas da tarde. Por quê? Porque a população tem dinheiro para gastar na feira, gasta com fruta, gasta com verdura. E, portanto, mais do que implicar em aumento de imposto, ela implica, na verdade, em melhoria da economia e gera imposto. Então, primeiro, estava previsto, não foi o Bolsa Família que gerou qualquer tipo de reajuste em impostos esse ano. Segundo, ele tem benefícios aumentando a produção do país e, com isso, gerando imposto também. Então, a gente acha que ele se paga. Nailan Barbosa, da Rádio Terra AM 760 de Montes Claros, você tem mais alguma pergunta? Não, ok. Me devo satisfeito. Um prazer, um abraço a todos aí. Desejar um bom trabalho, uma boa gestão, cada vez sempre, à ministra. Obrigada, Nailan. Obrigada, Nailan, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. Vamos agora, então, ministra, ao Piauí, Teresina, à Rádio Antares AM. E a pergunta é de Aline Portela. Bom dia, Aline. Bom dia, Ellen. Bom dia, ministra. Todo o Piauí, ouvindo aqui a Rádio Antares AM 800, para ouvir os esclarecimentos da ministra. Então, ministra, bom dia. Bom, aqui em Piauí, cerca de 450 mil famílias receberão pelo benefício. Mas também é frequente benefício de pessoas ou famílias que recebem o benefício irregularmente, né? Nestes 11 anos do programa, com o compromisso de melhorar a vida de pessoas de extrema pobreza, também acompanhamos casos de famílias que se recusam a mudar de vida para não perder este benefício. Então, a gente queria saber como tem sido os investimentos do governo federal para coibir casos de pessoas que recebem o Bolsa Família sem se enquadrarem no perfil exigido pelo programa e se já existe algum plano para a reestruturação do Bolsa Família. Ótima pergunta, Aline. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Rádio Antares. Primeira questão. Hoje, o Bolsa Família é considerado, tanto no Brasil, pelos órgãos de controle, quanto no mundo, um dos programas mais bem focalizados. Ou seja, que a maioria das pessoas que recebem, a imensa maioria, é quem precisa receber. Sempre existe, você vê, se são 50 milhões de beneficiários, sempre vai existir um pequeno número que pode não estar correto? Pode. No caso do Piauí, o Piauí tem um dos nossos melhores cadastros aí, aproveitando e dando parabéns para os nossos municípios que têm um trabalho muito importante. Agora, nós temos um percentual muito pequeno que, a cada ano, a gente identifica de pessoas que não deveriam receber o programa. O que a gente faz? Primeiro, tem que nos ajudar denunciando, ligando para o nosso 0800, 0800 700 2003. Então, liguem para a gente, nos ajudem a manter esse cadastro, sempre o melhor cadastro do mundo. Segunda questão importante, todo ano a gente faz cruzamento com banco de dados. Então, nós cruzamos o cadastro do Bolsa Família com um conjunto de outro banco de dados que existe, porque o Brasil é um país que tem uma gestão no setor público, é muito forte e permite que a gente possa estar identificando essas irregularidades. A gente identifica as irregularidades, convoca a família, a família tem que ir lá e o benefício é bloqueado, bloqueado e depois cancelado. Terceira questão importante, a cada dois anos as famílias têm que atualizar o cadastro. Então, elas têm que ir no CRAS, aproveito para lembrar todo mundo que sempre, a cada dois anos, lembrar, meu último cadastro eu fiz em 2012. Então, esse ano, tem que voltar no CRAS, voltar na prefeitura para fazer a atualização. Essa atualização, nessa atualização, a família tem que dizer qual é a sua renda atual. Isso nos ajuda a manter o cadastro atualizado. Lembrando que nos interessa também saber o endereço da família, o telefone, qualquer mudança que aconteça, número de filhos, nos comunique imediatamente para a gente continuar mantendo o cadastro, não só um cadastro bom, que chegue em quem precisa, mas um cadastro atualizado, mantendo as famílias que precisam com valores que são corretos. Então, nos ajude, Aline, a manter o nosso cadastro. A imprensa é uma das nossas aliadas. Cada vez que a gente fica sabendo de alguma coisa, a gente toma providências. Aline Portela, você tem mais alguma pergunta? Não, muito obrigada pelos esclarecimentos, ministro. Obrigada, Hélène, pela oportunidade. E obrigada aí pelas informações dadas à população do Piauí e ouvintes da Rádio Antares AM800. Obrigada, então, Aline Portela, da Rádio Antares, de Teresina, no Piauí, pela participação aqui no Bom Dia, Ministro. Lembrando que você pode acessar a íntegra desta entrevista na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br. Vamos agora, ministra Maceió, em Alagoas, a rádio difusora AM. Quem faz a pergunta é Marcos Vasconcelos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Hélène. Bom dia, ministra. O Bolsa Família é um grande programa, justamente, que atende várias famílias, milhares de famílias em todo o país. E, justamente, para dar uma condição às famílias que estão em vulnerabilidade social. Agora, o que acontece é que, pela própria lei do Bolsa Família, a pessoa conseguindo, essa família conseguindo ter uma renda melhor, automaticamente ela aparece por livre e espontânea vontade para devolução, dizendo, olha, fui beneficiado com o Bolsa Família e estou agora comparecido aqui dizendo que não me interessa mais, não necessito mais do Bolsa Família. E o que eu tenho observado é que são poucas pessoas que têm essa vontade de chegar e dizer, olha, não estou necessitando mais. Como pode-se fazer o governo para controlar, justamente, ter esse controle das pessoas que saíram dessa vulnerabilidade e que ainda continuam recebendo o Bolsa Família? Olha só. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Primeiro que nos interessa muito, como você disse, garantir que o Bolsa Família chegue a quem precisa. As pessoas não são obrigadas a ir lá devolver o cartão, até porque o cartão nos interessa que a pessoa não devolva, porque essa população pobre nem sempre tem uma melhoria de vida. Às vezes, ela melhora de vida um período. Por ser pobre, por ser mais vulnerável, logo na sequência, a vida... Aí, em Maceió, vocês devem ter muitos casos. Alagoas é uma região de praia, então nós temos muita gente que acaba trabalhando no período de alta temporada, consegue, às vezes, tirar uma renda boa naqueles períodos quentes de alto verão, janeiro, fevereiro, março, e depois a renda cai, porque você não tem tanto turista. Então, é bem fácil para vocês compreenderem que a situação, às vezes, não é uma situação fixa. A pessoa que não teve oportunidade de estudar, que não teve oportunidade de fazer um curso, que não teve oportunidade de ter acesso à informação ou estar numa cidade que não é uma cidade que tem tanta indústria, que tem tanta ocupação, essa pessoa, às vezes, ela consegue, num mês, estar bem, fazer um bico. Ou, no caso de Alagoas, também tem uma situação típica, o pessoal que trabalha no corte de cana. No período de corte de cana, às vezes, recebe um bom salário, no outro período, não. Então, não é o ideal que a pessoa devolva o cartão. A pessoa tem um período que, mesmo tendo melhorado de vida, ela tem direito, por lei, em continuar no Bolsa Família. Por quê? Porque não nos interessa que a pessoa melhore de vida há dois meses, saia do Bolsa Família, depois entre de novo. Quer dizer, você tem todo um desgaste para a família, vulnerabilidade. Essa criança para de comer dois meses porque teve que devolver o cartão. Então, não é isso que nós queremos. Ela tem o direito de ficar no Bolsa Família até se estabilizar. Primeira questão. Segundo, a maior parte das pessoas, mesmo não devolvendo o cartão, melhoram de vida e não voltam para pedir para continuar no Bolsa Família. Foi o que aconteceu agora, no começo desse ano. Nós tivemos em torno de 600 mil pessoas que podiam ter atualizado o cadastro, em janeiro e fevereiro, podiam ter atualizado o cadastro até dezembro, podiam ter ido lá continuar recebendo o Bolsa Família e preferiram não pedir para continuar no Bolsa Família. Por quê? Porque já tinham melhorado de vida. Então, essa ideia de que a pessoa tem que ir lá devolver o cartão, não é isso que a lei estabelece como regra. Então, muita gente vai lá, não é pouca gente, vai lá e devolve o cartão, mas devolve mais por um problema de autoestima, uma questão de autoestima, não é problema não, solução de autoestima, mas a pessoa não é obrigada. Às vezes, ela tem que atualizar o cadastro daqui a três, quatro meses. Arranjou um salário, está empregado, está bem de vida, espera acabar o seu prazo e automaticamente sai do Bolsa Família e isso tem acontecido muito, felizmente. Marcos Vasconcelos, da Rádio Difusora AM, você tem outra pergunta? Não, obrigado, Helen. Obrigado, então, ministra. Obrigada, então, Marcos Vasconcelos, da Rádio Difusora AM de Maceió, em Alagoas, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. Ministra, vamos então reiterar o 0800, que anteriormente foi dado 700, é 707. Ah, correto. É 0800 707 2003. Toda denúncia, qualquer informação, esse também é um telefone 0800, sem custo, para informações para os nossos beneficiários, para quem tem dúvida, para quem tem alguma preocupação e para quem quer fazer algum tipo de denúncia. Nos interessa muito garantir o Bolsa Família como sendo o melhor programa de transferência de renda do mundo. Não é só o maior, é o melhor. E garantir que quem precise também receba, né, ministra? Isso mesmo. Hoje nós temos ainda algumas famílias que são extremamente pobres, que deveriam estar no Bolsa Família e que ainda não estão. Então, nós estamos fazendo uma busca ativa para encontrar essas famílias. Nos interessa, essa é a forma de garantir que a gente cumpra o compromisso da presidenta Dilma, que é a superação da extrema pobreza. Então, vamos agora para o Rio de Janeiro. A pergunta é de William Marques, da Rádio Record AM. Bom dia, William. Muito bom dia, você, Helen Bernardes. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Em nome da direção e da chefia do jornalismo da Rádio Record do Rio, nosso agradecimento pelo convite de participar de tão importante espaço de comunicação, esclarecimento e aproximação com as atividades do poder público. Ministra, nós começamos com a seguinte questão. Como se chega à decisão temporal de reajuste da nossa família? Qual o cálculo? O que leva a se pensar a necessidade desse reajuste? Olha só, William, essa pergunta é ótima porque a gente tem falado muito sobre isso. Nós optamos, desde que começou o governo da presidenta Dilma, em não dar reajustes em linha inicialmente. Por quê? Porque a presidenta avaliava que a gente, antes de fazer essas atualizações, a gente precisava modificar um pouco o Bolsa Família e foi isso que a gente veio fazendo. Modificar em que sentido? Primeiro, fortalecer muito o Bolsa Família para as crianças. Então, o primeiro reajuste que nós demos, que foi um reajuste de 45%, foi logo que a presidenta Dilma assumiu. Em fevereiro, 28 de fevereiro, ela anunciou esse benefício, começou a valer a partir de março, que foi para todo mundo, mas principalmente para as crianças. No caso das crianças, chegou a 45%. Depois, nós fizemos uma modificação que teve um impacto enorme para as famílias com crianças, mas que nem foi reajuste, que foi aumentar de 3 para 5 filhos que tinham direito a receber o Bolsa Família. Com isso, 1 milhão de crianças passaram a receber Bolsa Família, a mais receber Bolsa Família, benefício a mais que a família, com crianças passou a ter. Esse reajuste teve um impacto enorme no programa e não foi um reajuste em linha de tantos por cento. Depois, nós fizemos a terceira grande modificação no Bolsa Família, que teve um impacto gigantesco para famílias extremamente pobres com crianças. Então, perceba, os três primeiros grandes reajustes foi olhando para as famílias com crianças. O que nós fizemos? Nós completamos o Bolsa Família até a linha de extrema pobreza para aquelas famílias que tinham crianças e que ainda estavam na extrema pobreza. A gente fala que completou o hiato, ou seja, tinha família que estava no Bolsa Família, era extremamente pobre, mesmo recebendo o Bolsa Família, não saía da extrema pobreza, ou seja, pegasse a renda da família. Pegasse o número de pessoas, dividisse para saber quanto é a renda per capita, é assim que a gente faz a conta. Quanto ela recebe, divide pelo número de pessoas. E coloca o Bolsa Família, a família ainda continuava abaixo de R$ 70,00 per capita. Então, o que a presidenta decidiu fazer? Completar o Bolsa Família para que cada pessoa da família recebesse, somando a sua renda e o Bolsa Família, no mínimo R$ 70,00. Então, nós fizemos essa grande modificação para famílias com crianças de 0 a 6 anos. Seis meses depois, nós decidimos fazer isso para as famílias que tinham filhos de 7 a 15 anos. Depois, em março do ano passado, nós tomamos a decisão de fazer isso para todo o Bolsa Família. E agora, para garantir que essa linha se mantivesse no R$ 1,25, nós fizemos mais uma atualização. Então, se a gente fizer a conta, nós fizemos seis modificações importantes no Bolsa Família, afora criar a própria linha, né? Então, foram sete mudanças no desenho do Bolsa Família em três anos e meio. Cada uma delas, a gente fez uma modificação garantindo que o Bolsa Família não só chegasse em quem é mais pobre, chegasse nas crianças e mantivesse essas famílias fora da extrema pobreza. Então, o critério foi esse. William Marques, do Rio de Janeiro, Rádio Record AM, tem mais alguma pergunta? Sim, sim, Eri. Ministro, é inegável o avanço e a necessidade que parte da população brasileira teve o benefício e levou comida a muitas medas que a gente sabe que não comiam ou não tinham a alimentação necessária no dia a dia. Por mais crítica que parte da população tenha ao programa, é inegável a necessidade e a abrangência dessa importância desse programa. Mas como se evitar que malandros, espertos ou as pessoas que não têm o menor respeito pelo ser humano venham a ter esses recursos desviados, visto que parentes de autoridades, empresários e até mortos recebiam valores do bom de sua família. E, em contrapartida, famílias que realmente precisavam desses valores para matar a fome, para levar arroz e feijão para a própria mesa, não recebem esses valores. Como mudar isso? Como pensar nessa estratégia de filtro para que isso seja evitado, ministro? Olha só, William, tua pergunta é super procedente, mas eu gostaria que as pessoas tivessem a mesma preocupação com o conjunto do recurso público do que tem com o Bolsa Família. O Bolsa Família sempre chama muita atenção. Agora, a gente só tem um jeito de evitar desvio. É garantindo e fortalecendo cada vez mais os nossos controles e o nosso monitoramento. Então, por exemplo, essa ideia de que os mortos recebem o Bolsa Família, todo ano nós cruzamos o cadastro do Bolsa Família com o CISOB, que é o cadastro de óbitos. Então, se isso eventualmente acontece, acontece por um período. Não é verdade que isso acontece regularmente. As pessoas, quando falam assim, tem mortos recebendo, falam de uma história de 2007. Então, cada vez que essa história volta para a imprensa, eles pegam um assunto de 2007, gente. Quer dizer, em 2007 aconteceu, de lá para cá nunca mais aconteceu. Quando acontece, acontece por um período, que não avisam. Às vezes a pessoa continua recebendo, mas a família continua pobre. Então, como a gente cruza todo ano, todo ano a gente tem essa informação. Então, quando falam, falam, lembram de um assunto de 2007. Vou pegar um outro exemplo, que é um exemplo ótimo, que também é lá de 2007. Tem gente recebendo o Bolsa Família que tem carrão, né? Então, essa é uma coisa que sempre falam. Bom, a gente... O que aconteceu essa vez que tinha o carrão? Na verdade, chama atenção, porque é o Bolsa Família, mas não era fraude no Bolsa Família. Isso é fraude fiscal. Quem tem um carrão vai fazer um movimento para se cadastrar para receber 157 reais, gente. Parece verdadeiro isso? Será que alguém que tem não sei quantas Ferraris vai se dar o trabalho de ir num CRAS para conseguir receber 157 reais por mês? Por que será que essa pessoa que tinha um carrão não é fraude no Bolsa Família, isso é fraude fiscal? É alguém que botou o nome do pobre do Bolsa Família no carro porque queria esconder que tinha um carro. Isso é fraude no imposto de renda. Só quando chama atenção na manchete dizer que é fraude no Bolsa Família. Não é. E isso não acontece mais também porque a gente também cruza esse cadastro. E o cadastro de vereadores, de prefeitos, de deputados, ele também... A gente, cada vez que é eleito, a cada dois anos, a Justiça Eleitoral nos envia todo o cadastro de pessoas e a gente faz esse batimento evitando que você tenha familiares de vereadores, de prefeitos recebendo o Bolsa Família. Os raríssimos casos que tem, agora a gente está pegando. Porque às vezes, sabe o que acontecia? Olha só como a gente já está aperfeiçoando o nosso trabalho. Às vezes tinha um nome escrito errado. Por exemplo, Lionel e Leonel, que é um nome comum no Rio de Janeiro graças ao nosso querido Leonel Brizola. Então, às vezes tem Lionel e às vezes tem Leonel. Hoje, nós já temos um mecanismo que é um robô de informática que, quando o nome é parecido, ele já cruza a data de nascimento, o nome da mãe, para que a gente não tenha, às vezes, esse tipo de erro. Então, nós estamos chegando em um nível de aperfeiçoamento grande, exatamente porque nós queremos a mesma coisa que você, que as pessoas não recebam. Agora, eu queria chamar a atenção. Hoje, tem um monte de gente recebendo pensão, porque fica pensando que as pessoas estão fraudando o Bolsa Família aos milhares. Não é verdade. Acontece, mas isso é muito pequeno. É o menor nível de desvio e de irregularidade que nós temos no setor público. Pensão, no entanto, é uma coisa que ninguém chama muita atenção. O que tem de pensionista que é filha de não sei quem, que continua recebendo a pensão? A gente sabe que já casou, não casou no papel só para continuar recebendo pensão, trabalha, não quer carteira assinada só para continuar recebendo pensão e o valor não é R$157, não. O valor é muito alto. Então, eu queria pedir para que todo mundo que está preocupado com dinheiro público e que fica olhando o Bolsa Família, olhe o Bolsa Família e nos ajude a fiscalizar as outras coisas também. Mais alguma dúvida, William Marques? Não, Ellen Bernardo. Só para agradecer, em nome da direção e da chefia do jornalismo da Rádio Record do Rio de Janeiro, e fazer uma última panderação, ministra. Mesmo que seja R$157,00 ou R$157,00, é necessário que seja controlado e que não saia ou seja usado de forma irregular por infertos. Parabéns pelo bom trabalho. Eu concordo plenamente. Por isso que eu disse, olhem para o Bolsa Família, mas olhem para as outras coisas também. O Bolsa Família chama muito a atenção, sempre na matéria de imprensa. Eu acho que isso tem um pouco a ver com preconceito contra a população pobre. Era disso que eu queria chamar a atenção. Agora, você está coberto de razão. Qualquer tipo de denúncia, por favor, nos informem para continuar mantendo o Bolsa Família o melhor cadastro do mundo, 0800-707-2003. Estamos à disposição. Obrigada, William Marques, da Rádio Record AM do Rio de Janeiro, pela participação aqui no Bom Dia, Ministro. Este programa, que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E agora vamos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ministra. Super Rede Boa Vontade de Rádio e a pergunta é de Vera Kedina. É isso, Vera? É isso. Bom dia, Ellen. Ellen Bernardi. Bom dia, ministra Tereza Campelo, aqui da Super Rede Boa Vontade de Rádio. A pergunta nesta manhã é de que forma, ministra, essa medida impacta na economia do país como um todo? Bom dia, Vera. Bom dia, ouvintes de Porto Alegre. Vocês sabem que eu não sou porto-alegrense de nascença, mas morei 16 anos aí, voto no Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Uma alegria falar com vocês. O Bolsa Família hoje está comprovado que não só faz muito bem para a economia, para cada um dos beneficiários, mas faz bem para a economia. Se a gente for pensar no conjunto da nossa ação, primeiro, esse dinheiro entra para a família, essa família gasta esse dinheiro, como eu disse, com alimentação, com alimentação saudável. Como o dinheiro vai para a mãe, essa é uma das regrinhas que a gente mais valoriza no Bolsa Família, que o dinheiro vai para a mulher. Esse dinheiro indo para a mãe, que está preocupada com os filhos, todo mundo sabe disso, que a grande preocupação da mãe, preocupação número um é a criança, a número dois é a número três. Essa é a melhor forma e a melhor garantia de que esse dinheiro vá para a fruta, vá para a verdura, vá para a alimentação, vá para o calçado, vá para a roupa, vá para material escolar. E é isso que todas as nossas pesquisas indicam que acontecem. Então, esse dinheiro é gasto dentro do próprio país e isso acaba voltando para a nossa economia. Então, cada um real que a gente gasta no Bolsa Família, está provado que retorna para a economia um real e setenta e oito centavos. Por quê? Porque esse dinheiro gira muito rápido, gira mais rápido do que os outros dinheiros. Ele vai para uma pessoa que precisa gastar e que gasta ali na sua própria região. Segunda questão que eu acho que é importante que a gente pensar no longo prazo. Pensa nisso que eu falei, que é cada criança do Bolsa Família é obrigada a estar na escola. A família, para manter o Bolsa Família, a criança tem que estar na escola e tem que ter frequência escolar acompanhada. A gente acompanha 17 milhões de crianças todo mês. Se a criança falta na escola e as crianças do Bolsa Família, elas têm que estar na escola mais do que as outras. A frequência escolar das crianças do Bolsa Família exigida é de 85%. Das demais crianças, 75%. Essas nossas crianças estão ficando na escola. Esse é um ganho para o país no médio prazo que não tem preço. Quer dizer, nós não vamos ter daqui a dez anos um país onde a parte grande da população adulta tem baixa escolaridade ou é analfabeta. Esse país vai ser outro daqui a dez anos. Segundo, isso vai ter um impacto muito grande na economia. O Brasil precisa aumentar a sua produtividade. O Brasil precisa de trabalhadores com escolaridade alta. Nossa indústria está crescendo. Nós precisamos desses meninos indo para o ensino médio. Precisamos desses meninos indo para a universidade, fazendo Pronatec. E é isso que está acontecendo. Isso é uma vitória do país. Isso é uma vitória de um país moderno que nós queremos construir. Imagina o efeito na economia dessas crianças que não morreram e dessas crianças que não só nasceram, mas estão tendo uma infância bem nutrida. Serão adultos com todo o seu potencial desenvolvido. Isso também vai nos dar um outro país. Imagina, tem uma frase do Frei Sérgio, que é aí do Rio Grande do Sul, que fala A gente não sabe o que vai ser um país com 12 anos com crianças sem fome. E realmente eu quero estar viva para poder ver esse país. Vera, tem mais alguma pergunta? Pois não. E com muita alegria nós saudamos, então, tudo que vem para melhorar a economia, o nosso povo, a alegria das famílias. Muito obrigada, em nome aqui de todos os ouvintes da super rede Boa Vontade de Rádio, no Rio Grande do Sul, a nossa frequência aqui é 1.300 AM. Muito obrigada, Vera, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela participação aqui no Bom Dia, Ministro. E vamos agora para registro em São Paulo. Ministra, a rádio Amiga FM e a pergunta é de Nelsinho. Nelson Rodrigues, bom dia. Muito bom dia. Agora são 9h46, registro Vale do Ribeira. É um prazer muito grande participar da entrevista com a ministra Helen Bernardes, parabéns pela sua locução e apresentação também. Aliás, tenho duas perguntas. Uma, ministra, bom dia. A pergunta primeira é assim, esse aumento de 10%, a pessoa, ou no caso o bolsista, ele tem que fazer um novo cadastro para receber ou é automático? Ótima pergunta, Nelsinho. Bom dia a você, bom dia, ouvintes da Rádio Amiga. A região de registro, já tive a oportunidade de estar nessa região. É uma das regiões, o estado de São Paulo, todo mundo sabe que é um estado muito rico, mas tem algumas regiões que não são tão ricas quanto as outras. O Vale do Ribeira é uma das regiões que a gente tem uma atenção muito importante. E tem uma outra questão que as pessoas também não sabem. Se a gente for ver em números absolutos, São Paulo é o segundo estado que recebe, que tem o maior número de beneficiários do Bolsa Família. Então, apesar de ser um estado rico, tem muita gente que precisa do Bolsa Família e está tendo essa atenção. Era também um estado com baixa cobertura, ou seja, tinha muita gente pobre que não tinha Bolsa Família e agora tem. Os nossos beneficiários que já estão no cadastro único não precisam fazer nada porque esse reajuste é automático. Então, as pessoas já vão receber, a partir de junho, o seu valor com essa atualização. A gente vai estar atualizando esse reajuste de 10%. É tanto no benefício. Tem gente que não é extremamente pobre, então é pobre. Às vezes recebe por filho R$32. Quem recebia R$32 por filho vai passar a receber R$35. Quem recebia R$38 por jovem vai passar a receber R$42. Então, é um reajuste para os benefícios individuais de quem recebe por ser pobre. E os extremamente pobres vai ter o seu benefício completado para cada pessoa até R$77. Então, vão receber R$7 por pessoa. Não precisa fazer nada. Agora, lembrando que todo mundo, a cada dois anos, tem que atualizar o Bolsa Família, tem que atualizar o Cadastro Único, não só atualizar a sua renda, mas, por favor, atualizem também quem tiver telefone celular. Não é obrigado a ter telefone celular, mas quem tiver, passa essa informação para a gente porque a gente quer começar a se comunicar melhor com vocês, não só a partir de carta, não só usando os nossos correios, mas também podendo usar mensagens. Nelsinho, da Rádio Amiga FM, de registro, tem mais alguma pergunta? Tenho sim. Nós temos alguns casos aqui que vão aparecendo, até anunciei que eu iria entrar ao vivo em rede com vocês. E aí, então, tem um ouvinte aqui que fala assim, que a mulher dele se cadastrou há um tempo no Bolsa Família, nunca recebeu nada, a renda dele também é baixa, ele disse que são em três na residência dele. Neste caso, como ele não recebeu nenhuma resposta, o que ele deve fazer? Bom, primeiro, quem é parceiro do governo federal e que viabiliza cada um dos cadastros é a prefeitura. A prefeitura é a nossa grande aliado para garantir que o Bolsa Família, ele chegue em cada uma das pessoas. Tem cidade que o número de pessoas que deveria receber já é gigantesco, maior do que o número de extremamente pobres. Então, começa a ter um controle para que a gente possa ter o benefício chegando em quem precisa. Eu acho difícil, porque em São Paulo poucas cidades estão nessa situação. Tem que ver se o cadastro dele está atualizado. Acho que a primeira questão, não sei se ele foi recentemente, porque se ele se cadastrou há um bom tempo, talvez o cadastro já esteja desatualizado. Mesmo quem não recebe o Bolsa Família tem que atualizar o cadastro e o cadastro é a fonte, aproveitando para dar também essa informação, para outros benefícios. Por exemplo, tarifa social de energia elétrica. Tem gente que se cadastra num cadastro único, não porque quer receber o Bolsa Família, mas porque quer entrar na fila do Minha Casa Minha Vida, porque quer receber o Luz para Todos, para a população rural, porque quer ter acesso à tarifa social de energia elétrica. Então, é importante ele manter o cadastro atualizado. A primeira sugestão que eu faço é entrar em contato com a Prefeitura e perguntar. Agora, se quiser usar o nosso 0800 também para ver qual é a situação, dependendo da situação, a gente tem condições de investigar e averiguar aqui pelo Governo Federal. Dependendo da situação, a gente não tem essa informação, quem tem é o município. Mas nos interessa solucionar cada um desses casos. Eu ouço a senhora falar do cadastro único várias vezes. É um grande instrumento para saber como essas famílias vivem, de que forma essas famílias vivem e como os governos podem ajudá-las, né? Exatamente. O cadastro único, na verdade, virou uma forma de planejar como chegar na população pobre. Só para ter uma ideia, nós estamos usando o cadastro único para nos ajudar a localizar as regiões onde tem a maior população pobre e onde precisa de mais médicos. Então, o que a gente fez? Cruzou o cadastro do Bais Médicos, que é um programa fundamental hoje, também criado e desenvolvido pela presidenta Dilma. Hoje levou 14 mil médicos no Brasil. O que a gente fez? Olhou aonde não tem médico e tem uma população pobre muito grande e foi para lá que a gente priorizou a chegada dos médicos. Estamos fazendo isso para as nossas creches também, em parceria com o Ministério da Educação, para o Mais Educação. Então, nos ajuda a chegar com serviços na população mais pobre, manter o seu cadastro atualizado. Obrigada, então, Nelsinho, pela participação com a gente aqui no Bom Dia, Ministro. Ele que é de Registro São Paulo, da rádio Amiga FM. Muito obrigada. Vamos, então, ministra, para a Serra Talhada, em Pernambuco, a líder do Vale FM. A pergunta é de Vitor Rollemberg. Bom dia, Vitor. Bom dia, ministra. A presidente Dilma anunciou um investimento de R$ 2,8 bilhões para a terceira etapa das ações do saneamento básico e tratamento de água dentro do PAC-2. Como esses recursos vão ser aplicados aqui na região do sertão de Pernambuco? Olha, eu sei que o investimento que nós estamos fazendo em acesso à água em Pernambuco e no Nordeste todo é realmente muito grande. Nós já estamos tendo a oportunidade de lançar o PAC-2. Eu sei que ela esteve nessa região recentemente. Eu não saberia te detalhar, porque não é uma pasta que não está no MDS, o conjunto dessas ações, mas hoje a gente investe em obras de infraestrutura, levando água de forma estrutural para a população. Então, os vários canais, canal do sertão, no Nordeste todo e chegando com as nossas cisternas. Eu sei que a região de Serra Talhada é também uma região que a gente tem uma concentração grande de cisternas. São recursos do governo federal que têm viabilizado cisternas no Nordeste todo. Então, eu acho que é uma alegria saber que a gente tem garantido que essas obras, as etapas do PAC-1 já estejam concluindo e a gente já possa iniciar essa segunda etapa. Vitor Hollenberg, você tem mais uma pergunta? Não, só essa mesmo. Obrigado, ministro. Obrigada, Vitor Hollenberg, de Serra Talhada, Pernambuco, líder do Vale FM, pela participação aqui no Bom Dia, Ministro. Este programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E hoje aqui com a gente no estúdio, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ministra Tereza Campelo. Ministra, eu acho que é importante a gente deixar claro, a partir de quando as pessoas começam a receber esse reajuste de 10%, de R$ 70 para R$ 77? Esse reajuste, que é um reajuste nessa parcela de R$ 70 para R$ 77, mas também quem recebe benefício por criança também recebeu um reajuste de 10%, então passou de R$ 32 para R$ 35 o valor por filho, passou de R$ 38 para R$ 42 o valor por jovem e para os extremamente pobres as pessoas recebiam o Bolsa Família até completar os R$ 70, agora vai ser até completar os R$ 77, a partir de junho. Você sabe que o calendário de pagamento do Bolsa Família é um calendário variável, então tem 10 dias de pagamento do Bolsa Família, então quem recebe, quem tem o NIS final 1, o NIS final 2, vai recebendo contando do último dia útil do mês, então sempre nos 10 últimos dias do mês, no caso do reajuste, o reajuste vai valer a partir de junho, então nós começamos já a partir da semana que vem os pagamentos de maio, as pessoas vão olhar o pagamento, ele continua igual, por quê? Porque o decreto começou a valer agora e o Bolsa Família já estava rodado, você vê que a gente paga o Bolsa Família para 50 milhões de pessoas no Brasil, 5.570 municípios, nunca deixamos de pagar, agora a folha é rodada com antecedência, porque a gente tem que garantir que cada correspondente bancário, que cada beneficiário da Caixa, que cada pessoa que vai no nosso correspondente, nas lotéricas, possa ter acesso a esse benefício e o dinheiro está lá no dia do pagamento certinho. Então, a partir de junho é que esses reajustes vão estar na conta de cada uma e no cartão de cada uma dessas famílias. E depois do anúncio, ministra, muita gente disse que o reajuste foi muito, outras pessoas disseram que o reajuste foi pouco, foi muito ou pouco, ministra? O reajuste foi o reajuste correto. O critério, é engraçado que agora estão questionando se é muito ou se é pouco, quando a gente estabeleceu 70 reais, disse que era o mesmo critério, que é 1,25 dólar e usa o critério que é usado internacionalmente para ver quanto que isso vale no Brasil. Ninguém questionou, agora estão questionando. Então, como que faz a conta? A conta é uma conta internacional, não pode pegar o dólar do dia, querer dolarizar a economia. Os países que fizeram isso se deram muito mal, arrebentaram a indústria nacional. Nós nunca vamos fazer isso no nosso país. Nós temos a nossa moeda, queremos valorizar a nossa moeda, mas temos um critério internacional. De onde saiu esse 1,25 dólar? É o valor internacional do que é a extrema pobreza. Então, nós não inventamos que esse valor, não foi invenção nossa, nós estamos usando o mesmo critério do que é a extrema pobreza em todo o mundo. Agora, se a gente somar tudo o que foi feito dentro do governo da presidenta Dilma, todos os reajustes, de fato, os valores, se somar aqueles 45% que eu disse, 45% que aumentou para as crianças, o aumento do número de filhos, depois o Brasil carinhoso, se a gente somar tudo, 44% acima da inflação. Então, os reajustes para a população pobre, eles foram os reajustes realmente mais importantes que nós fizemos no Brasil. Por quê? Porque o valor do Bolsa Família agora tira todo mundo da extrema pobreza. Nós, hoje, com o Bolsa Família, mantemos 36 milhões de brasileiros fora da extrema pobreza, garantindo o que a presidenta Dilma tinha se comprometido. E agora, aqueles que estão fora do Bolsa Família e têm direito, têm que entrar. Ministra, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada por mais essa participação no nosso programa. Tuas ordens. É uma alegria vir aqui falar e esclarecer sobre o Bolsa Família. Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez. Obrigada a todos, as nossas emissoras de rádio, a você que nos assistiu, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho